Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então eu vou fazer o vídeo com as leituras do mês de abril Já foi um número bem normal, vocês vão ver Eu comecei o mês lendo o Um, Dois e Já, da Inês Portagaray Não tenho ideia de como que fala isso Esse aqui é um livro pequenininho Eu acho que isso na realidade é um conto Eu não fiz vídeo pra ele, mas eu vou falar um pouquinho pra vocês Vem contar a história em primeira pessoa Dessa menina Que tá viajando com a família pro litoral E são os do pai e a mãe E quatro crianças Ela é uma das do meio Nem a mais nova, nem a mais velha Tá ali nos dois do meio E é meio que o que ela vai achando da viagem E a música que tá tocando E ela tá brava porque ela não tá na janela E depois ela vai pra janela e dela passa mal E tudo que ela vai pensando nesse trajeto O que ela vai vendo Quando que ela dorme Esse tipo de coisa assim Pra mim tem um gostinho meio nostálgico Porque minha família viajava muito de carro Então eu acho que tem um pouco disso De como era quando a gente era criança Sentada no banco de trás Precisando que o tempo passasse Porque a gente não tinha nada pra fazer E eu achei interessante o exercício da autora Em se colocar na cabeça de uma criança pequena De tentar fazer esse exercício De o que ela ia pensar Qual a conexão de ideias dela De uma coisa pra outra Que é uma coisa bem engraçada do livro Achei uma delícia de ler É super curtinho, né? Você lê rapidinho Enfim, achei gostoso Eu indico pra quem tá querendo um livro mais leve Bom, depois eu li um livro bem grandão Que eu já fiz vídeo pra vocês Que é o Life in Pictures do Will Eisner É ouvido em quadrinhos Quem publicou foi a editora Criativo E é um livro com quadrinhos autobiográficos Do Will Eisner Bem legal Lá eu falo certinho quais são as histórias Porque na realidade isso aqui é um compilado De outros livros e tal Então lá no vídeo eu falo certinho O que tem dentro dessa edição Mas eu gostei bastante do livro Muito bom O Will Eisner é sempre muito bom, né gente? Depois eu li o Mudança do Moia Também não fiz vídeo pra esse livro É outro livro pequenininho E Moian era já um autor bastante conhecido na China Quando ele foi convidado por um editor italiano A escrever um livro sobre as mudanças da China Da sociedade chinesa e tal E pra fazer isso ele acaba assumindo um ponto de vista mais individual E de como a vida dele mudou De quando ele era criança e adolescente Pra até ele se tornar autor, adulto, enfim Mas tentando mostrar um pouco de quais eram os sonhos dessas crianças Quais eram os desejos, enfim, dessa adolescência e tal Não só dele, mas do grupo dele Ele morava numa cidade mais rural, mais de interior E uma das maneiras que eles tinham de ascensão, por exemplo Era entrar no exército Pra eles era um tanto difícil continuar estudando E o exército era o meio que eles tinham, por exemplo De crescer na vida, digamos assim Então ele vai contando pra gente isso Como que isso foi acontecendo pra ele Como que foi o exército Onde que ele foi parar no exército, né Depois que ele entrou Todo esse tipo de coisa Eu acho sempre bem interessante Quando os autores tentam fazer esse exercício De ver como que uma sociedade mudou A partir da história Uma história mais pessoal E eu acho que ele fez isso muito bem, né Sumir essa história dele Dos colegas dele De o que aconteceu com esses colegas depois Então eu achei bem legal E eu conheço poucas coisas, assim, de literatura chinesa Então eu achei bem legal ler Fiquei vontade de ler mais coisas dele também, né A ficção propriamente de ler Depois eu li Um rapaz adequado do Vikram Seth Eu vou deixar o link que tem vídeo ali embaixo Esse aqui é um livro Que vai falar muito sobre a sociedade chinês É indiana, desculpa A partir do ponto de algumas famílias Então eles vão pegar ali os tramas que acontecem Principalmente entre quatro famílias Um rapaz adequado se refere a uma mãe Que tá procurando um noivo pra uma das filhas, né Tá procurando um rapaz adequado pra menina Então tem essas tramas familiares Dessa família principalmente Mas de outras três também E tudo isso vai mostrando muito pra gente Sobre economia, sobre religião Sobre a sociedade, sobre os conflitos Que as pessoas têm na Índia O que é importante, o que não é Esse tipo de coisa, assim E é bem interessante a maneira com que ele coloca Essas informações de uma maneira não didática E sim inseridas nesse roteiro Nesses dramas, enfim Ficou um resultado muito interessante É um livro gordinho, mas vale a pena Esse aqui é o volume 1 Ainda vai ter um volume 2 E vale a pena principalmente Se você se interessa pela Índia Como sociedade, né Como cultura Bem legal E o link vai estar ali embaixo Outro livro que eu já fiz vídeo É o A Cabeça do Santo Da Socorro Ascioli Gostei bastante desse livro É um livro que é muito gostoso de ler Vai contar a história do Samuel Um menino que está viajando Para encontrar a família Depois que a mãe dele morre E começam a acontecer umas coisas muito loucas Quando ele chega na cidade Ele começa a morar dentro da cabeça de um santo Que na realidade é uma estátua Que a gente não sabe direito Por que que está ali a cabeça embaixo no chão Mas aí a gente descobre depois Ele começa a ouvir vozes Das pessoas que rezam Que tem esse santo Que é o Santo Antônio E enfim Começam a acontecer algumas coisas Eu gosto muito da maneira Com que ela inseriu Esse tom mais fantástico Essas coisas mais impossíveis Dentro da história Acho que ela tem um jeito Para narrar esse tipo de coisa Achei que ficou um resultado Muito interessante E muito gostoso de ler O link vai estar ali embaixo Se você quiser saber mais Depois eu li os livros Do Murray McCain Do John Alcorn Da Zahar Esse aqui é um livro infantil Que fala sobre livros E leitura E paixão por livros Enfim É muito fofo Eu acho que é um presente ideal Para crianças que gostam de ler E para adultos Que gostam de livros infantis E gostam de ler É uma graça As ilustrações são muito fofas E a maneira com que os autores O autor e o ilustrador Tratam um dos livros E da literatura É muito fofa É muito apaixonada É muito gostosa É muito gostosa É bem legal E eu vou deixar o link ali embaixo Se quiser saber mais Depois eu li também O Strange Fruit Do David Margolick Na realidade o livro se chama Billy Holiday E a biografia de uma canção Quer dizer Acho que isso é o subtítulo Enfim Esse aqui é um livro Que vai contar a história Dessa música Que é uma música Que a Billy Holiday Cantava Eu não vou lembrar o nome Do autor da música agora E que falava Sobre o linchamento De negros No sul Dos Estados Unidos Então era uma música Com um cunho social Muito forte E que teve um impacto Relativamente forte Na sociedade Da época A coisa que eu pessoalmente Senti um pouco de falta Nesse livro É a maneira Com que ele Não narrou tanto O contexto Dessa sociedade Por exemplo Quantos casos De morte De negros Tinham Como que funcionava O que que acontecia Com essas pessoas Sabe Esse fundo Cultural Que a gente Talvez Talvez seja Mais óbvio Pra quem seja Dos Estados Unidos Mas que pra mim Não era E eu senti Um pouco de falta Disso estar no livro Também Mas eu acho Muito interessante A maneira com que O autor Assume essa posição De querer estudar Essa música E toda a repercussão Que essa música teve Quem cantou Essa música Onde que foi Pela primeira vez E achei Bem interessante Que é uma espécie De biografia Que não é de uma pessoa De uma música Eu gosto Dessa perspectiva dele Mas eu ainda Senti falta Desse contexto Maior Principalmente Pra nós Leitores E Strange Fruit Porque eles Costumavam pendurar Os negros Enforcados Em árvores E daí Uma fruta estranha Música É bem triste E a edição Tá bonitinha Porque essa capa É tipo um couro E Tá Tá bem legal Bom, ainda achei Pra mostrar Esse aqui agora Na realidade Esse aqui foi O primeiro livro Que eu li Esse ano Meu Deus Esse mês É Que é o Amor o tio do pai E eu li depois Também Um outro amor Que é do mesmo autor É um autor norueguês Que tá publicando Na realidade Já terminou de publicar Essa série Chamada Minha Luta Tem seis volumes Então esse aqui é o primeiro Esse aqui é o segundo E eu falo certinho Sobre eles também Num vídeo Vou deixar o link Ali embaixo Eu meio que me apaixonei Por esses livros Então Acho que isso Transpareceu No vídeo É E eu não sei direito Por que Eu comento Certinho Com vocês Lá no outro vídeo Então não Caso alguém tenha interesse Mas o que basicamente Esse cara vai fazer É contar a vida dele Aí ele teve Alguns problemas editoriais Porque ele poderia ser processado Porque ele falava Bem e mal E isso Expõe a muita gente Então ele acabou Tendo que mudar Um pouquinho É Tirar nomes Descaracterizar Alguns personagens E coisas desse tipo Até que Então A gente não sabe direito Se isso aqui É uma autobiografia Se isso aqui É um romance Inspirado na vida dele O que que O que que é Assim O gênero Especificamente dito Mas enfim É viciante Você O cara te suga Completamente Para fatos Quase que cotidianos Da vida dele Você tá ali Você tá ali lendo Sobre ele Vindo no mercado Sobre ele cuidando Dos filhos E ele coloca O sentimento dele Em relação a tudo isso De uma maneira Muito interessante Também Eu gostava mais dele No primeiro No segundo Teve momentos Em que eu fiquei Com raiva dele Mas eu acho Que isso faz parte Da narrativa De você Se sentir Relativamente Próxima a ele De alguma maneira E acho Bom Enfim Eu comento mais lá Então se você quiser Saber mais O link vai estar ali embaixo Depois eu li uma peça De teatro Chamada O Misantropo Do Molière Como autor francês Uma coisa Eu fiz um vídeo Eu vou deixar ali embaixo Explico certinho A sinopse O enredo lá Uma coisa que eu esqueci De falar Só que esse aqui É um livro rimado São versos Uma peça em versos Se eu não me engano Alexandrinhos E Enfim É uma peça Bem interessante Uma peça Que explora muito O caráter E a maneira De ser Dos personagens E só provoca Algumas ações Pequenas Para Aflorar Essas características E usar isso Numa espécie De debate Achei bem interessante E Achei bem gostoso De ler Lá eu comento No vídeo também Que eu Estou gostando Bastante de ler Teatro Quero ler mais Teatro Esse ano Porque eu tenho achado Que tem um ritmo Muito legal De leitura E É uma proposta Diferente A gente assistir Uma peça De teatro E a gente Ler uma peça De teatro E tenho achado Isso bem legal E por fim Eu terminei Essa madrugada O livro A Terra Inteira E o Céu Infinito Da Ruth Ozeck Publicado Pela Casa da Palavra Que livro Eu vou fazer ainda Vídeo sobre ele Provavelmente O próximo vídeo Deve ser de livros Novos Então O outro Deve ser sobre Esse livro Aqui E eu não Eu não estava Dando Muita coisa Para ele Não estava Esperando Muito E quando começou Eu estava achando Legal Mas de repente Ele me pegou De um jeito E assim Eu engoli Os últimos trechos Gente Fiquei lendo Até tipo Uma, duas Da manhã Hoje De hoje Foi muito legal Eu vou falar mais Então sobre ele Depois em vídeo Mas é uma história Que envolve Bastante o Japão Os Estados Unidos Existem meio que Duas histórias paralelas Porque uma personagem Acha o diário De outra personagem Então a gente vai lendo Um trecho Uma parte com trechos Do diário E uma parte Com trechos Da vida Dessa pessoa Que achou os diários E isso vai se intercalando E começa A se juntar De alguma maneira E eles não se juntam De uma maneira Muito óbvia No final Mas é bem interessante Como o diário Assume uma influência Muito grande Na vida Dessa pessoa Que achou Esse diário Enfim O resultado É muito legal E enfim Ainda vou falar Mais sobre ele Bom Gente Foi isso Foram essas As leituras Deste mês E logo Eu apareço Então pra fazer Os livros novos No começo de abril Tchau 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 Tchau